É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Bem-vindos a LazyTal, aqui você vai se divertir Esse é o DGJ Quando, quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita A perna é palma é sereca, as pazinha careca Vem rebolando de perna aberta Bem-vindos a LazyTal, aqui você vai se divertir Esse é o DGJ Quando, quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem, vem periquita Vem, vem periquita Vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Agora a meta é palma é sereca, as pazinha careca Vem rebolando de perna aberta Agora a meta é palma é sereca, as pazinha careca Vem rebolando de perna aberta Vem, vem periquita Obrigado.